Tem a praticidade de sempre ter um Fleury por perto e também porque meu médico confia. E se meu médico confia, eu também confio. E tem algo mais. Eu fui levar a Estela, minha filha, de dois anos, para fazer um eletrocardiograma. E ela estava com medo, claro. A enfermeira anotou e pegou a bonequinha dela, colocou todos aqueles eletrodos. Minha filha olhou e falou, não dói, né, mamãe? E fez o exame quietinha. Vilma, era o nome da enfermeira. Fleury pela razão. Fleury pela emoção. Tchau.